E amanhã é dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O repórter Celso Ardeng tem os detalhes sobre os preparativos para a disputa contra Camarões. Sexta-feira é dia da única pentacampeã do mundo a entrar em campo no Catar. Cestou com um S de Seleção Brasileira. A Canarinho encerra sua participação na fase de grupos no mesmo estádio que estreou e se tudo der certo, no palco que receberá a final. O Lúcio saiu o estádio. Garantido nas oitavas e pensando em preservar os jogadores, o técnico Tite vai mandar a campo uma escalação totalmente alternativa para o duelo contra a seleção de Camarões, que precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Suíça para se classificar. Nos últimos dias surgiram algumas dúvidas acerca dos 11 titulares. Fred ou Bruno Guimarães? Rodrigo ou Everton Ribeiro? Gabriel Jesus ou Pedro no comando do ataque? Dessas, a escolha que parecia mais óbvia, até pela personalidade que demonstrou na Copa do Mundo até aqui, era o menino da vila e craque do Real Madrid, Rodrigo. Após o treino dessa quinta-feira, o último antes da bola rolar e que não contou com a presença dos jornalistas, a comissão técnica também definiu Fred e Gabriel Jesus na equipe titular. Portanto, o Brasilzão deve ir a campo com Ederson no gol, Dani Alves, Éder Militão, Prêmio e Alex Telles formando a linha da defesa, Fabinho como primeiro volante, que vai jogar ao lado de Fred, o segundo volante da seleção brasileira. Rodrigo, que está com moral com o professor Tite, será o responsável por flutuar no meio e armar as jogadas para o trio de ataque formado por Antony Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Nome que gerou mais repercussão negativa após a divulgação dos convocados, Daniel Alves concedeu entrevista coletiva e com um bom humor e sorriso no rosto de sempre, respondeu aos críticos. Eu estou ao serviço da seleção brasileira, essa é a minha missão aqui dentro e se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. O meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar o futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. A seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo. A seleção brasileira é uma construção disso. Inclusive, aos 39 anos, o tocador de pandeiro oficial da seleção brasileira também vai se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida pela seleção em Copas do Mundo, superando seu companheiro, Thiago Silva. Com duas vitórias nos dois primeiros jogos, um empatezinho só já basta para o Brasil confirmar o primeiro lugar no Grupo G. O adversário da Amarelinha nas oitavas será definido após os jogos do meio-dia. Portugal lidera o grupo, enquanto Gana, Uruguai e Coreia do Sul brigam pela segunda vaga. É às quatro horas da tarde, o último compromisso da seleção brasileira na fase de grupos. A partir de segunda, ganhou, avança, perdeu, está fora.